Música E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias galera Trago vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá... Monstro galera, hoje é um dia especial Data do meu aniversário galera, show de bola Então, tô trazendo um vídeo muito top Vai ser a abertura de vários baús O conteúdo que vocês mais gostam do canal aí E a abertura do baú é na minha conta Mas galera, eu quero pedir nesse vídeo recorde de like Recorde de visualizações, recorde de compartilhamento Um presente de aniversário de vocês pra mim galera Mais um presente né, que o ano todo vocês estão dando presente pro tubarão aí Dando essa moral, então compartilha aí Fala pro seu amigo, porra Vai lá no canal do tubarão, bota lá Hashtag o seu nome Pra dar essa moral galera Vamos botar o like arrebentado Não vou nem pedir meta de like Eu sei que vocês são capazes Todo mundo que tá assistindo esse vídeo Todo mundo, vamos ver Explodir o like Deixa o like É um segundo Dá essa moral galera Hoje é um dia especial Valeu Eu conto muito com o apoio de vocês galera Mas antes da gente começar o vídeo Vamos fazer aqueles 5 segundinhos de silêncio Pra dar tempo de você se inscrever Deixar o like Compartilhar E você que já é inscrito também Deixar o like Compartilhar Vamos lá galera 5 minutinhos de silêncio Show Rapidão Espero que você tenha conseguido Tenha dado tempo Então galera Vou pegar minha conta aqui Vamos lá Olha os baús que eu tenho Pra abrir junto com você galera Baú grátis Baú da coroa Baú mágico Baú lendário Pô será que a gente consegue Duas lendárias aqui pelo menos Uma é certa né galera Olha aqui ó Eu vou querer a bandida Eu quero a bandida Porque eu não tenho ela A única que eu não tenho então Vamos começar abrindo aqui O baú grátis aqui Vamos ver galera Se a gente consegue arrebentar Beleza Vamos lá Olha isso Mosqueteira Beleza Cavaleiro Show de bola Vamos lá em cima no grátis de novo Rapaz Olha isso Sem de ouro Beleza Bárbaro de elite Agora veio o golem de gelo Show de bola Baúzinho Da coroa Na maciota Eu podia ter mudado o idioma aqui né Porque Xing Ling Dá sorte pro tubarão Mas vamos que vamos Agora já foi dois geminhas A gema é sempre bom né Espírito de fogo Morcegos Gigante real E cura galera E cura Porra vamos lá No baú Gigante agora Lendária galera Lendária Vamos lá Porra apresentou de aniversário Supercell Apresentou de aniversário Supercell Vamos lá galera Show de bola Valkyria E veio Gigante real Por causa do evento do gigante real Agora tá vindo montando gigante real Beleza Vamos lá galera Outro baú gigante Bárbaro de elite Porra Tô focado nele Pra upar ele Muito bom Galera Show de bola Olha isso Tá vindo top demais Esse baú E agora vamos ver Qual vai ser Lápide galera Top Show de bola Lápide Agora vamos ver aqui Não repara não Que no fundo O pessoal tá falando Agora nós vamos no baú mágico E vamos ver se a gente consegue Alguma coisa Galera Vamos lá Baú mágico Olha isso Porra vem lendária Supercell Vem lendária Tem que vir pelo menos bandida Bandida Corredor Vamos lá Mini peca Famosa pepé Vou deixar vocês Galera Vou deixar vocês Olha esse morcego Não quero essa desgraça Não vi ninguém usando essa porra ainda Vamos lá Cura E agora galera Não vem Cê Ah moleque Fornalha Não veio Vamos lá Veio o veneno Tá maneiro O veneno é bom Beleza Agora galera Pensamento positivo Tem que vir Tem que vir A bandida Tubarão quer ser bandidão Hoje Galera Galera Eu conto muito com o apoio de vocês Deixando o like O vídeo de hoje tem que explodir Explodir o like Vamos explodir o YouTube Galera Vamos lá Galera E agora Galera Olha isso Bandida Bandida galera Bandida pra fechar com chave de ouro Galera Olha isso Porra Spark Supercell Quem joga com o Spark Supercell Não acredito Me trollou no dia do meu aniversário Tá maneiro galera Tá maneiro É de graça Até injeção na testa Vamos lá Vou fazer uma batalhazinha aqui Com vocês aqui Vamos ver a galera O que que tá pedindo Vou pedir logo meus bárbaros Direito aqui galera Vamos lá Vamos tentar jogar ali Deixar Vai ser a primeira carta Fua Vamos doar aqui É Servos Bola de fogo Bola de fogo Sou eu bola de fogo O calo tá de matar Vai ser na praia da barra Que uma moda eu vou lançar Moleque Vamos lá galera Vamos cair pra dentro Vamos fazer uma batalhazinha aqui Já tô com duas derrotas Vamos fazer uma batalha aqui Se eu perder já vou abrir o baú aqui Vai vir lendária Vai vir lendária pra gente ficar top Na parada Vamos lá Vamos ver Já tá travando aqui Já tá travando a internet Tá vendo Tá trolando o tubarão Vamos fazer essa brincadeira aí Show de bola Ó Não veio do jeito que eu queria Vamos jogar um mega servo aqui né Pra gente tentar brotar o nosso coletor Provavelmente o deck dele Deve ser aquela porra Daquele deck de Três mosquiteiras Com a ariete Com Ih rapaz Peca rapaz É Ih rapaz Que isso hein fera Vamos ver Vamos ver Vou ter que jogar um Uma caveirinha aqui Um relâmpago Vamos lá Vamos lá Um relâmpago E vamos Vamos travar aqui Vai rachar o Mago elétrico No meio Mas conseguimos Defender galera Conseguimos Defender Beleza Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa aqui Ih rapaz Olha isso Travou aqui hein galera Não falei pra vocês Que ia travar essa desgraça Rapaz Eu falei pra vocês Que ia travar isso Olha só Olha só o jogo travando Aí não Malandro Mas tá maneiro Vamos que vamos galera Vamos que vamos O deck não é favorável Pra gente Não é favorável Mas a gente não 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 tá perdido o jogo Não tá perdido Vamos lá Vamos lá Vou ter que botar o meu Ih rapaz Tem veneno Vou botar meu gole logo Aqui na frente aqui E deixar a peca rachar ele Ih A peca vai chegar na torre A peca vai chegar na torre Ih Bota aqui Bota aqui Beleza Vamos jogar o nosso Mago elétrico aqui Boa Olha isso galera Olha isso Não rachou Não rachou Ele tá vindo com Vamos jogar nosso baby dragon lá Galera Vamos jogar nosso baby dragon lá Beleza Pegamos ali O Mago elétrico dele Ih agora vai dar ruim Agora vai dar ruim Não falei que ele tinha bandido O jogo continua travando Trollando o tubarão galera Mas chegamos com violência na torre Show de bola Beleza Vamos meter outro coletor aqui Ó Vamos meter outro coletor aqui Tá bonito O que que a gente vai partir Nós vamos partir pra defesa aqui né galera Vamos partir pra defesa Vamos jogar o tronco aqui Ih Vamos jogar o Mago elétrico aqui Vamos jogar a caveirinha aqui atrás Vamos jogar o Ih Ih Ele Beleza O que a gente vai fazer aqui ó Vamos jogar o nosso Nosso golem aqui atrás Vamos jogar nosso Bebê dragão aqui Ele jogou o tronco Vamos jogar O nosso Vamos jogar ali em cima mesmo Os bárbaros dele já foi de ralo Não deu O começo foi complicado galera Que Que travou a porra toda aqui Mas beleza Vamos botar outro golem lá Com certeza a gente vai dar três coronas E ter mais tempo tá Tá certo que minhas cartas eram mais fortes Que as cartas do camarada lá Mas é essa parada aí Beleza galera Galera é o seguinte O vídeo de hoje vai ser isso aí Abertura de baú Uma batalhazinha ao vivo com vocês Comemoração do meu aniversário Beleza galera Então Tomo junto aí Eu quero contar com o apoio de todo mundo Brotando o like Compartilhando e pedindo Pra um amigo seu Se inscrever no canal Deixar o like Essa parada aí Tomo junto galera Tô partindo Um abração Fui